E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Walter. Olha só, hoje eu quero falar sobre marketing digital, tá bom? Eu falei esses últimos dias que eu ia gravar um vídeo explicando como você cria uma campanha dentro do Google Ads pra trabalhar como afiliado. Você se afilia a um produto na Hotmart e cria campanhas pra poder vender esse produto que você se afiliou e ganhar comissões. Esse vídeo vai ser explicando o passo a passo, aonde você vai clicar, como você vai criar um anúncio, tá bom? Então é um vídeo um pouco extenso, talvez eu vou ter que dividir algumas partes. E é isso, tá? Eu vou gravar a tela do meu celular, vou gravar a tela do computador porque eu não tenho equipamento suficiente pra poder fazer isso. Então eu vou gravar a tela do meu computador e vou mostrar através do mouse, através da setinha aonde você vai clicar exatamente pra criar a sua primeira campanha de anúncios, né? Como afiliado e colocar pra rodar, tudo bem? Quando você cria campanha no Google Ads, que é o que eu vou mostrar agora, os seus anúncios, ele vai, enfim, ele vai pro Google, não é? Ele vai pro Google, enfim. E tem o Facebook Ads, né? Que ele vai pro Instagram, ele vai pro Facebook, ele vai pro YouTube, tá bom? Eu vou explicar só o Google Ads por enquanto, tá? Depois a gente passa pro Facebook Ads, tudo bem? Primeiro vai ser o Google Ads. Antes de começar, eu quero que você entenda uma coisa, como funciona a questão do... Dispor os seus anúncios que você trabalha como afiliado. Tem duas maneiras, tá? Ou é através do tráfico pago, o nome já diz tudo, pago, ou como tráfico orgânico, né? Tráfico pago é o que eu vou ensinar pra vocês agora. Agora, você vai pagar, né? Você vai pagar pra que o seu anúncio seja exposto na internet. Tem vários preços, tá bom? E tem o tráfico orgânico, que é na qual as pessoas utilizam a sua própria imagem pra expor os seus produtos. Qual, por exemplo? Eu tava vendendo o meu e-book, não estava? Bem, eu vendi tudo que eu... Tudo que eu vendi sobre o meu e-book, né? Todo o valor ganho de faturamento foi tudo através do tráfico orgânico. Eu não paguei tráfico pago pra rodar os meus e-books. Foi através da minha pessoa. Eu estava expondo. E pra trabalhar dentro do tráfico orgânico tem duas maneiras fáceis. A primeira, você aparecendo, né? Geralmente é assim, você aparecendo, você cria um perfil no Instagram, no YouTube. Cria engajamento, não é? Cria contato com pessoas. As pessoas têm que te conhecer, né? E com isso você cria o seu modelo de vendas e vende pra essa pessoa. Ó, você explica. Ó, eu tô vendendo um produto tal, ele vai fazer isso pra você. Eu fiz na prática, mostrei como eu fiz no meu e-book, certo? E tem uma maneira também de vender no orgânico sem aparecer. Como? É muito simples. Vamos supor que você se afilia a um produto da Hotmart. Você se afilia a um curso de bolos da Hotmart. Um exemplo. Tem um curso de bolos, você se afilia a esse curso de bolos, certo? Ok, já estou afiliado. O que você vai fazer? Você vai criar uma conta no TikTok, tá? Uma conta no TikTok que tem a ver com bolos, com receita de bolos. Você vai fazer isso. Criou a conta? O que você vai fazer agora? Você vai entrar em... Porque no TikTok tem vários vídeos, né? Você pode baixar vários vídeos lá do TikTok, né? Você baixa os vídeos que tem lá a respeito de receita, de bolo, de confeitaria e comece a postar no seu perfil novo do TikTok só sobre bolos. Perceba, você não vai aparecer. Você criou um perfil sobre vendas de bolos. Ou seja, vamos supor que bolos da... Eu ia falar bolos da putaria. Coloca assim, fábrica de bolos, tá? Um perfil no TikTok, fábrica de bolos. E vários vídeos, né? A pessoa fazendo bolo, memes de bolo, muitas imagens relacionadas a bolos. E dentro desse perfil do TikTok, você vai colocar o link de afiliado, que você se afiliou ao produto, no TikTok. A pessoa vai ver aquilo lá, vai se interessar, vai clicar no link, vai na sua página de vendas e vai comprar o curso na qual você está vendendo e vai ganhar uma comissão. Isso é um dos caminhos para trabalhar como tráfego orgânico. Você não vai gastar nada, não vai pagar um puto para poder divulgar o seu produto. Tudo bem? Você cria um produto, você cria um produto, você cria um produto, cria uma conta no TikTok e coloque lá várias fotos, fotos não, várias imagens, vários vídeos, né? De bolo, pessoa fazendo torta, aqueles vídeos mais belos que tem. Você baixa no próprio TikTok e coloca lá. Porque TikTok é um aplicativo na qual se viraliza muito rápido os vídeos. Você pode postar qualquer vídeo merda lá, que vai dar mil, duas mil visualizações. Então é isso que eu estou falando. E é claro, dentro do TikTok tem as hashtags, né? Que as pessoas ficam mais fáceis delas te acharem, entendeu? Então é isso, tem dois caminhos, tráfego pago e tráfego orgânico. Eu vou começar pelo tráfego pago, tá? Do tráfego orgânico sobre o... como você vende no orgânico, né? Vende aparecendo ou pelo TikTok, eu farei depois. Vou começar pelo tráfego pago, tá? Para isso, você tem que criar uma conta no Google, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, criar uma conta no Google, tudo bem? Beleza, então a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou gravar a tela do meu celular, do computador, e você vai ver exatamente o que você tem que fazer, aonde você tem que clicar, aonde você vai na Hotmart para poder clicar, para poder expor os seus produtos para vender e começar a ganhar comissões. Mas por que hoje em dia, pessoal, não adianta fugir? A realidade nossa é essa, a gente ganha dinheiro pela internet, altos valores é pela internet. E isso que eu vou mostrar para vocês é pago, tá? Tem cursos que cobram por isso, porque muitos cursos falam, ah, faça isso, faça aquilo, mas compra o meu curso, clica aqui e arrasta. Não, aqui eu já vou mostrar direto para vocês, sem mimimi, certo? É pauleira, eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer. É o seguinte, é o Ctrl-C, Ctrl-V. Faça exatamente o que eu mostrar para vocês, que vocês vão começar a rodar anúncios pelo Google, tá? Depois eu vou fazer pelo Facebook Ads, que eu acredito que é a melhor opção ainda, tá? Mas vamos começar pelo Google. Lembrando também que, tráfego pago já diz, é pago, tá? Então você vai ter que desembolsar, tá? Porque muitos cursos desses players, o marketing digital, igual por exemplo, Thiago Finch, 3 mil reais o Noma de Milionário Legacy. As pessoas pagam 3 mil reais, só que cara, pagou, ah, paguei, já vou ficar. Não, eu tenho o Noma de Milionário Legacy, estou até vendo aqui o curso dele. De fato, você tem que dispor de uma grana para poder, é como se diz, dinheiro gera dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. Então para você, para o seu produto ficar mais visível dentro da internet, você vai ter que pagar. Entende? Então você vai ter que desembolsar. Ah, mas eu tenho que desembolsar quanto? Mil reais? Não, você pode começar com 20 reais, 40 reais. Entendeu? Você paga por cliques. Você paga 2 reais por cada clique que a pessoa vai fazendo dentro do seu anúncio. Então assim, são muitos detalhes que muitos não falam. E eu vou mostrar tudo para vocês aqui, tá bom? Com certeza esse vídeo vai ser dividido em partes, porque senão fica muito longo. E essa é a primeira parte, tudo bem? Espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. De fato, eu estou fazendo isso porque é algo que eu estou fazendo. E a minha proposta sempre foi essa, né? Mostrar para vocês que existe caminhos para ganhar dinheiro. Vendendo na rua, espaço físico e no online, que é a minha proposta. O online é a minha proposta, tá bom? Se você quer ter esses cursos que eu falei agora, o do Thiago Finch, Nome de Milionário, que custa 3 mil reais, do Kaique, que eu não sei falar o sobrenome dele, desses players que tem aí, né? Muitos deles. André Vargas. Inúmeros. Desses caras que você vê toda hora a propaganda que fica no seu Instagram, eu tenho todos eles grátis e vou disponibilizá-los para você grátis se você adquirir o meu e-book, como fazer 2 mil reais em 5 dias. Por quê? Porque eu tive custos. Então, se você adquirir o meu e-book, você vai ter acesso a todos esses cursos. Todos esses cursos que eu acabei de falar, você vai ter acesso grátis. Mais de 200 cursos da Hotmart, tá bom? Se você quer entrar no mundo do marketing digital, agora é a hora. Tá? Agora é a hora. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Mais um dia no país, se vocês sabem da onde. Então, vamos para a segunda parte do vídeo. Valeu, falou e até mais. Tchau.